Olá, esse é o teste de som do microfone Sennheiser GSP300. Eu estou testando ele numa placa de som EVGA no áudio, então este é realmente o máximo do máximo que esse microfone consegue. Mesmo assim eu vou fazer um dos testes posteriores em placas mais simples, mas provavelmente vai haver pelo menos algum ruído de fundo, alguma coisa, porque é normal placas integradas não terem muita proteção e adicionarem algum ruído. Vocês provavelmente vão escutar alguns pássaros e coisas no fundo, por isso estou gravando durante o dia, mas esse microfone tem um cancelamento de ruído do ambiente, um lado dele capta o ambiente e o outro capta a voz, o lado que capta o ambiente ele inverte o som do ambiente e faz cancelamento de fase e isso acaba reduzindo o ruído. Por isso que eu fiz um teste anteriormente, onde é que tinha gente falando, gente tocando violão e não dava para captar quase nada no microfone aqui. Eu vou fazer o teste de crosstalk, ver a questão do vazamento de som do fone para o microfone, a mesma música de sempre, um volume baixo, não vejo quase nada, o audacity não mostra quase nada aqui, um volume mediano, não há nada, lembrando que o ambiente aqui está silêncio, mesmo assim não vejo quase nada do audacity, agora um volume muito alto, vai haver um vazamento, mas espera que seja pouco. Está muito alto, deve estar vazando um pouco, agora vamos colocar um volume insano, meu Deus, meu ouvido, agora está vazando, chega, mas esse foi o teste, o crosstalk dele parece não existir, ele parece não ter o problema de crosstalk, se vocês tiverem problema de crosstalk com ele, provavelmente não vai ser o problema no microfone, o problema no próprio headset, talvez algum problema na placa de som, então tem que tomar cuidado nisso, se o crosstalk é do próprio headset, ou se ele é da placa de som.